Olá, bom dia! Primeira reunião extraordinária da Comissão da Mulher, que aconteceu nesta quinta-feira pelo sistema virtual, presidida pela vereadora Mariana Conte, falou sobre a violência contra a mulher nas redes sociais. Logo na abertura, a parlamentar lembrou que neste momento de pandemia da Covid-19, muitas mulheres são vítimas em suas casas e que as redes sociais têm sido importante local de denúncias, mas também pode ser o local para a disseminação da violência. A gente sabe que com o momento da pandemia e por conta do isolamento social, a gente tem visto o crescimento dos casos de violência doméstica mulher, muitas mulheres estão em isolamento, em confinamento com os seus agressores e um dos aspectos dessa violência é o controle das relações que a mulher estabelece. Então, é muito comum nós ouvirmos relatos de mulheres que estão em situação de violência, em que o agressor tem o controle sobre, inclusive, o seu celular, sobre as próprias formas de comunicação com o mundo e a gente tem visto a dificuldade que essas mulheres estão tendo de fazer uma denúncia, de buscar ajuda nesse momento tão grave, a gente tem visto aí situação de compartilhamento de fotos, de vídeos de intimidade ou mesmo discursos de ódio, discursos que acabam reproduzindo todo o estigma, todo o preconceito de gênero que recai principalmente sobre mulheres, sobre crianças, adolescentes e mulheres LGBTs, enfim, mulheres negras, a gente sabe que isso tudo acaba reproduzindo estigmas que a gente tem na nossa sociedade. A gente tem visto alguns movimentos que têm surgido muito espontaneamente até de denúncias de situações de violência, mas é importante que as instituições, então, estejam adaptadas, estejam se adaptando a esse cenário, para que essas denúncias que aconteçam nas redes sociais, que a gente possa incorporar, institucionalizar e dar meios para dar vazão a essas denúncias e também para que os próprios canais de denúncias estejam adaptados para esse momento. A pesquisadora da Unicamp, Iara Belele, participou remotamente e lembrou que há um movimento em Campinas, nos moldes de outros, que denuncia casos de abuso e assédio sexual. Acompanhei o material das jovens mulheres que vivem abuso, assédio sexual, no hashtag ExposedCampinas. O movimento criado no Twitter, que tem 5.993 seguidores, cujos depoimentos podem ser acessados em várias cidades brasileiras, adicionando o nome da cidade que você quer acessar. Esse movimento me parece inspirado naquele de 2015, que era o hashtag Meu Amigo Secreto, que ganhou a cena nas redes sociais, também pautado em relatos de quem sofreu com atitudes machistas e violentas de homens conhecidos. Podiam ser parte da família ampliada, parte do núcleo familiar, parte da família ampliada, ou mesmo parte de um grupo de trabalho, um grupo de escola, universidade, faculdade, ou mesmo escolas ainda do ensino médio, como me parece que são esses depoimentos que eu analisei. A especialista salientou que muitas vezes as próprias jovens, principalmente no ambiente escolar, passam a ter um olhar julgador sobre outras em várias situações. Porque usa a saia curta, porque tem a botinha da moda, porque pintou o cabelo de vermelho, ou o menino porque tem trejeitos. Isso é um caso muito comum nas escolas. Os meninos que parecem mais femininos, que sofrem bullying. Dos meninos e das meninas. Aqui não é uma questão de sexo. Dizer, ah, não, as mulheres todas pensam assim. Não, muitas mulheres, muitas meninas também julgam as suas colegas, por conta de um comportamento que elas próprias consideram inadequado. E na hora que ela é vítima, muitas dessas meninas, muitas dessas meninas, também vão julgá-la como ré e não como vítima. E a área mencionou que é preciso fazer muitas discussões para desconstruir a naturalização de abusos e assédio, por exemplo, em festas universitárias. Penso eu, deveriam ser discutidos nas próprias instituições. E isso eu digo, nas diretorias das escolas, no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Estadual de Educação, na própria Câmara, porque vira uma coisa que... Não, mas isso aí, espera, estava todo mundo bêbado, ninguém tem culpa. Não, não, isso pode levar a traumas físicos e mentais muito importantes para essas mulheres. E elas próprias, muitas vezes, podem achar que, bom, os homens são assim mesmo. Não, os homens não são assim. Mariana Conte finalizou lembrando que levar as denúncias adiante é um dos grandes desafios para todos. A gente sabe que um dos grandes desafios que estão colocados é que essas denúncias possam, e as pessoas que denunciam possam ter apoio das instituições para que essas denúncias sejam levadas à frente, para que as pessoas que denunciam sejam protegidas, sejam resguardadas, e para que a gente possa ter, então, a resolução desses casos. Os canais para denúncias são o Disque 180, que é o sistema nacional que encaminha e orienta as mulheres de como denunciar. E em Campinas, nós temos o SEAMO, para o atendimento de violência doméstica e familiar. O telefone é o 0800-777-1050. No caso de violência contra criança e adolescente, deve ser usado o Disque 100, o número nacional. E em Campinas, as denúncias podem ser feitas nos cinco conselhos tutelares que funcionam aqui na cidade. O telefone é o 0800-770-1085. E o e-mail é o ct.adm.campinas.sp.gov.br. A reunião completa você acompanha no YouTube da TV Câmara Campinas. Entre em contato com a gente no 978293776. Eu falo direto da redação, mas se você puder, fique em casa. Virna Abreu para a TV Câmara Campinas. 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 O que é isso?